Música Salta tu culo, enfóquese bien bien Siéntale el sonido, y el ruido también Bájalo, llévalo, gíralo y apreta Bájalo, llévalo, gíralo y apreta No, 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 no Vamos a seguir, porque eu não quero informar E eu vou estar no cielo profundo pensar em meu lugar Porque eu não entendo Páfalo, pílalo, pílalo na plena Páfalo, pílalo, pílalo na plena Páfalo, pílalo, pílalo, pílalo na plena Se trata velho velho, o corpo morta Quem busca a tua criança virá Virar o que somos veneno Virar o que somos veneno Juntou com a tua casa A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.